São Roque vacina hoje jovens de 12 a 17 anos com comorbidários. É a primeira cidade da região a imunizar esta faixa etária. Detalhes com o repórter Basílio Magno que passou por lá. Vale até registrar este momento importante, né? Finalmente a tão esperada vacina chegou no braço do filhão querido. É um momento maravilhoso, né? Que todos nós estávamos esperando para os jovens. E para nós, para todos, né? Prevenção da doença é sempre importante. Não resistiu não a vir tomar a vacina? Não, nem um pouco. Outra que também está radiante é a Iris Harumi, de 15 anos. Ela foi uma das primeiras a tomar o imunizante. A mamãe Talita fez o registro no celular. Se der febre, dor de cabeça, mal-estar... Eu não contive minhas lágrimas ali na hora que eu vi a vacina sendo aplicada nela. Você ter o seu filho protegido é mais importante do que qualquer outra coisa. Para orgulho da mãe, a garota se mostra bastante consciente em relação à importância da vacina. Eu estou muito feliz porque a gente esperou tanto por esse momento. Essa noite eu não consegui dormir. Nossa senhora, eu estou muito feliz porque também dá uma segurança para a gente. Como chegou a vez de jovens entre 12 e 17 anos com comorbidades, outro adolescente que deu exemplo foi o Vinícius. Além de não se importar com marca de vacina, deixou claro que só a imunização pode nos livrar do vírus. Felicidade, né? Estou todo tempo esperando para essa vacina. A gente esperou o ano passado inteiro, agora esse ano. Só com a vacinação que é possível ter uma volta segura às alas, às lojas, tudo. Para tomar a vacina, além do comprovante de residência, a pessoa deve comprovar a condição de saúde, trazendo até aqui uma receita médica ou um laudo do profissional de saúde. Se não for acompanhado de um responsável, tem que trazer um termo assinado por um responsável para poder ser vacinado. Esse termo, o adolescente pode ir no posto de saúde ou no prédio da vigilância, que a gente disponibiliza o termo. Basicamente, as comorbidades são as mesmas dos adultos. Então, cardiopatia, asma grave, problema cérebro vascular, os deficientes, síndrome de Down, autistas. Até a última sexta-feira, São Roque contava com 62.054 pessoas vacinadas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e 22.378 com a imunização completa, contando aqueles que haviam recebido as duas doses e a vacina da Janssen, de dose única. Com estes dados, o município conta, neste momento, com mais de 93% da sua população acima de 18 anos vacinada, com pelo menos uma dose da vacina, enquanto 32,75% do mesmo público já conta com a imunização completa. Você precisa pensar no seu bem e também no bem de todas as outras pessoas.